FACE SOB O SOL Na ponta dos arietes A conversão para os infiéis Para trás ficou A marca da cruz Na fumaça negra Vinda na brisa da manhã Ah, como é difícil Tornar-se herói Só quem tentou Sabe como dói Vencer Satã Só com orações Ei, anda, pacataranda Que Deus tudo vê Ei, anda, pacataranda Que Deus tudo vê Ei, anda, ei, ora E manda, e mata Responderei não Dorme nos domínios Juros além Todos esses anos Agnos sei que sou também Mas, ovelha negra Me desgarrei O meu pastor Não sabe que eu sei Da arma oculta Na sua mão Meu profano amor Eu prefiro assim A nudez sem véus Diante da Santa Inquisição Ah, o tribunal não recordará Dos fugitivos de Shangri-La O tempo vence toda a ilusão E manda, pacataranda Que Deus tudo vê Ei, anda, pacataranda Que Deus tudo vê Ei, anda, ei, ora E manda, e mata Responderei não Melhor Irreca No Limão Limão Legenda Adriana Zanotto